Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje vamos mostrar para vocês um assunto recorrente, que é a colocação de porcelanato sobre porcelanato. Pessoal, aqui já está o material no local de aplicação. Aqui tem as especificações técnicas do fabricante, juntas, espessura do material, quantas peças tem por metro quadrado, a junta indicada pelo fabricante. Aqui, pessoal, nós temos o cimento prêmio fleco cinza, que ele é piso sobre piso, é uma qualidade de cimento cola especial para nós aplicarmos aqui nesse porcelanato que nós vamos ver. Então, outra análise importante, pessoal, continuando então, segundo o especialista executante do piso, o porcelanato, ele tem pouca dilatação em sua constituição, na sua massa, né? E a gente vê que ele é um piso retificado, que não há quase variação de tamanho. O que que isso nos permite, pessoal? Isso é muito importante. Por exemplo, eu vou usar uma junta de um milímetro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, continuando então, essa aí seria a parte final. Esse tipo de rejunte, rejunte para piso em porcelanato e porcelanato, ele é uma junta extra fina de 1 a 3 milímetros. E a espessura que é adotada, melhor se adequa a esse piso, eu coloquei um milímetro, apenas um milímetro, é suportado. Tá? Essa seria a parte final para a gente terminar esse vídeo. E a todos, muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí